Estou seguindo Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não falto, não falto não. Estou seguindo, aquela linda salva de palmas, ô meus amigos, cada vez que nós entramos em comunhão com Deus, dois ou três, já temos a presença de Jesus e um grupo desse, ele está mais do que presente, ele estará falando a cada coração, preparando a gente para receber a bênção de Deus. Deixa eu avisar o pessoal do Rio de Janeiro que nós já estamos na reta final do Maracanã, sábado dia 30, 4 da tarde, vai ser aquela festa linda, a volta da vitória, eu vou, espero que você vá também. E também depois, na semana seguinte, eu já vou estar no Paraná, dia 1, 1 hora da tarde, em Cascavel, na rua Paraná, 3668, e depois, às 7 da noite, em Curitiba, na Nilucário, 350. No dia 2, eu começo em Londrina, 2 horas da tarde, na Lemeda, Manuel Ribas, 67, e depois, 1 hora da tarde, e depois, 7 da noite, em ponto, na Ponta Grossa, o Assantos do Mão, 485. Eu continuo depois, fazendo campanhas importantes por todo esse país, em nome de Jesus. Dia 3 de setembro, eu vou estar na Taquara, no Rio, na Bandeirantes Mil, e numa festa linda, a saída da noite. No dia seguinte, eu vou estar em Alcântara, 19 horas. Eu vou estar com o pregador coreano, o reverendo Kiu e o Na, Na Kiu-Yu, sei lá como é, como é o nome traz para frente aí, mas é homem de Deus, é homem de 70 e poucos anos, já teve algumas vezes no Brasil, e ele veio numa viagem rápida, e ele disse, eu gosto de pregar, esse é do meu time, né? É, então sou. Então eu vou te arranjar 3 lugares para você pregar, a igreja lá é grande, tem capacidade para muita gente, e o pessoal de São Gonçalo foi carimbado, foi abençoado para essa grande reunião, em nome de Jesus. No domingo ele vai pregar em Madureira. Bom, depois eu falo mais disso aqui, eu vou agora falar daquilo que eu tenho que falar com você. João, capítulo, eu tenho que andar um pouquinho rápido, o tempo na Bande, por causa do horário eleitoral, tá com só 40 minutos, diminuiu até terminar o horário eleitoral. Eu não estou triste que todo mundo deve prestar atenção nos candidatos, falam, para tomar a maior decisão. A pior coisa é você votar em quem não deveria votar, quer dizer, aquilo que você depois fica triste. O voto é seu, você deve dar com alegria e escolhendo bem, né pessoal? Gente que você sabe que vai ser o seu representante. Aqui no Evangelho de João, capítulo 9, o Senhor Jesus fala conosco o seguinte, A palavra de Deus fala conosco, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E o seu discípulo lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aqui tem muitas explicações, mas essa eu tenho que dar, e vez em quando eu prego sobre isso, eu explico. O homem era cego de nascença, Jesus viu o homem, que deve ter comentado com o discípulo, está vendo aquele cidadão lá? É cego de nascença. Ô Senhor, mas quem pecou para que ele nascesse cego? Então era o ensinamento de Jesus, que muitas vezes o pecado faz a pessoa ter problemas. Mas não quer dizer que todo mundo que tem problemas pecou. Aí a gente não pode generalizar. Então disseram, quem pecou? Este ou seus pais? É aquela pergunta que não tem pé nem cabeça. Como é que ele pegou para que nascesse cego, se ele não tinha nascido ainda? Não, mas lá no mundo dos espíritos, não tem nada disso não. Nós passamos a existir, quando nosso pai e nossa mãe tiveram o encontro amoroso, e ali houve a fecundação, até então não existíamos. Aí nós passamos a ser vivente já lá no ventre, por isso não se deve tirar nunca e jogar fora, porque é uma pessoa como nós, deixar crescer e vir. Mas missionário, e se eu for um filho de um estupro? Não vai tirar? Não. Mas coitadinha da Ritinha, que zaninho, um malandro, pegou, forçou. Pois é, coitadinha dela mesmo, ela vai ter um trauma para a vida. Mas me diga uma coisa, se tirar o nenenzinho da barriga dela, vai desfazer o que o malandro fez? E se ela amanhã cair em si, que ela agora já está com idade? Ah, mas o filho era meu. Por que me convenceram? Meus pais me convenceram? Ou o juiz mandou que arrancasse o meu filho? Ele era meu, está certo, a semente não foi de quem ela queria, quem ela escolheria para seu esposo, e não foi da maneira certa, ele devia pagar muito para a maldade que fez, lá na prisão para poder aprender. Mas a criancinha também não tinha nada com isso, é uma vida. Se eu ou você tivesse sido um filho de um estuprador, de um caso de estupro, você gostaria de ter se jogado na lata do lixo? Não, não tem nada com isso, então tem que pensar bem, porque as pessoas que não pensam, começam a espalhar uma doutrina e provocam até a erotura, é arranca jogar fora. Não, espera aí, é um ser, é uma vida, que já tem agora uma personalidade, é só desenvolver um pouquinho, nasce, é igual um de nós. Bom, voltando aqui agora, quem pecou esses seus pais, nem ele pecou nem seus pais. Aí, o grego daquela época, o koiné, não tinha a acentuação que nós temos hoje. O certo aqui seria um ponto, acabou o pensamento. Aí, aqui diz assim, isso aqui é importante, é um chamado erro de tradução. Aí Jesus diz assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, enquanto a noite vem, ninguém pode trabalhar. No original, por exemplo, tem uma tradução de 1871 dos monges beneditinos da Bélgica, que acertou do que eu estou falando com você. Aqui andaram publicando um tempo atrás, da edição Ave Maria. Eu vou um pouquinho mais além, mas eles acertaram. Nem ele pecou nem seus pais, ponto. Mas, para que as obras de Deus, nele se manifestem, é necessário que nós as façamos. Aqui é uma grande lição. Se você não fizer a obra de Deus na sua vida, não se levantar e não repreender o mal que está em você, não agarrar a promessa de Deus e não crer, provavelmente você não vai ser abençoado. Não, se Deus quiser, ele sabe meu endereço, meu telefone, sabe quantos cabelos eu tenho na cabeça, é problema dele. Então, fica assim que você vai ver quando você vai receber a benção de Deus. Para que a obra de Deus, nele se manifestem, é necessário que nós a façamos. Nós temos que fazer a obra, é uma das lições. E enquanto estou no mundo, estou à luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Isso deu uma confusão tremenda, porque os judeus ficaram chateados. Mas era incontestável como foi curado. Todo mundo que conhecia, escuta, você não é o cego, senhor? Você está de malandragem, pedindo esmola lá e tal, não sei lá mais o quê? E ele disse, não, eu nasci cego, eu nunca tinha visto nada. Como é que você foi curado? Dava testemunho para todo mundo. Os judeus então chamaram, eu vou tentar correr aqui agora só explicando, depois você lê na Bíblia, para você ver a coisa ali. Os fariseus não gostaram, chamaram o cego, escuta, dá glória a Deus. Como é que você foi curado? O homem chamado Jesus, cuspiu na terra, fez lodo, untou os meus olhos, mandou eu lavar no tanque de siloé, eu fui, lavei-me, eu estou vendo. E eles não acreditaram. Chama o pai deles, vieram os pais. E naquele tempo, quem confessava que Jesus era o Cristo, o Messias, eles expulsavam. Esse filho é seu? É nosso filho. Ele nasceu cego? Nasceu. E como é que ele está vendo? Bom, ele tem idade, pergunta a ele, né? Ele responde por si, não queriam complicação. E perguntaram, até que o rapaz foi dando uma bronca nele depois. Vocês estão querendo perguntar outra vez por quê? Vocês querem ser discípulo dele também? Mas no versículo aqui de número 18, veja bem aqui o que aconteceu. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais que agora viam. Eu já falei isso aqui dizendo. E perguntaram, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como agora, como vê agora? Se os pais responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê? Não sabemos. Ou que ele tem aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe. E ele mesmo, a ele mesmo, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, porque tem mil judeus, enquanto já um judeu tinha resolvido que, se alguém confessasse a ele, o Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, aquele que tinha sido cego, e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhes ele, quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Responderam, já vou-lhe disse, e não ouviste-se. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazervos também seus discípulos? Então, o Juriá disseram, discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, aí se ouve, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Responderam eles, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós e expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado, encontrando, disse-lhe, Crees tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, o que é que Jesus está mostrando para nós aqui? Mesmo depois de um grande milagre, que nós podemos orar para alguém e a pessoa é curada, é necessário que nós, então, levemos essa pessoa à realidade espiritual. Porque aquele milagre maravilhoso, que nunca aconteceu igual, pode se perder. Porque a pessoa não aceita Jesus, não se converte e vai se perder eternamente. E será uma lástima. Uma pessoa que recebeu uma bênção, seja ela pequena ou grande aos nossos olhos. Só Deus pode dizer se uma bênção é grande ou pequena. Que recebeu tal favor divino, se perdeu. E há muita gente se perdendo. A nossa família, as pessoas que sabem que nós fomos abençoados, ainda não estão convictas. É preciso ensinar a palavra onde fala, para que eles não venham se perder. Filhos e parentes, que nós oramos e Deus operou. E a pessoa não entende que aquilo ali é o início de uma série de milagres que Deus quer fazer na vida dela, não sendo instruída. Ela vai deixar de se converter, de passar a ser filho de Deus, e de ser não só merecedora, mas até operadora do poder de Deus, para que outros milagres aconteçam. E isto não é o que Deus quer da gente. Ao contrário, Deus quer, Deus quer, Deus quer. Que nós e toda a nossa família estejamos salvos, para sempre estarmos com Ele em toda a eternidade. Agindo assim, nós sempre seremos bem sucedidos. Se não agirmos, nada vai acontecer. O Bruna Martins, vem cá em nome de Jesus. A Bruna vai estar conosco no Maracanã. Disseram que você não vai, Bruna, é verdade? Não, eu estarei lá sim, com certeza. E vamos lançar o disco dos blues. Estamos esperando esse grande dia. E vai ser uma benção, missionário, eu tenho certeza. Estamos orando, apresentando esse dia a Deus. Eu tenho certeza que será uma tarde de milagres, de bênçãos. Você tem cantado duas músicas. Há uma terceira que você gostaria de introduzir? Tem, tem sim. Uma que é chamada Deus que eu conheço. É o Deus que faz tudo perfeito. Que abre o olho de cego. Com certeza. E salva a gente e tal. Está pronto aí, maestro? Olha, o Deus que eu conheço, é o que a Bíblia diz. Eu espero que é o que você conhece. E se você não conhece, poderá passar a conhecer agora também. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Nas palmas, louvando este Deus tão grande, que faz tantos milagres. O Deus que eu conheço, é um Deus que faz tudo perfeito. É um Deus que eu conheço, é um Deus que executa o que é direito. É um Deus que executa o que é direito. É um Deus que executa o que é direito. É quem decide quando é sim ou não. É um Deus que executa o que é direito. É um Deus que eu conheço. É um Deus que eu conheço, é Deus de amor. Ele é quem faz você lutar Deus em ação é salvação Quando o sinto ao meu lado Me sinto forte, apaixonado Ele é o Deus que lhe oferece o perdão Por tudo Ele tem nos consolado O Seu chamado afaga o coração Quando o sinto ao meu lado Me sinto forte, apaixonado Ele é o Deus que mostra a solução E me liberta dos pecados E se Deus sempre me estende a sua mão Ele estende a mão pra você Pra te ajudar, te levantar E Ele é o Deus que faz Muito, muito mais do que você imagina Se você abrir o coração pra palavra dEle Aleluia E se Deus faz Muito mais do que se imagina A cada dia o Seu amor nos ensina Plantar e semear pouco a pouco Que é preciso amarmos uns aos outros Quando o sinto ao meu lado Me sinto forte, apaixonado Ele é o Deus que lhe oferece o perdão Por tudo Ele tem nos consolado O Seu chamado afaga o coração Quando o sinto ao meu lado Me sinto forte, apaixonado Ele é o Deus que mostra a solução Que me liberta dos pecados E se Deus sempre me estende a sua mão E se Deus sempre me estende a sua mão E se Deus sempre me estende a sua mão Aleluia Obrigado Bruna Pessoal do Rio está chegando Sábado dia 30 Maracanã às 4 da tarde Festa que você não pode perder Roda esse anúncio do Maracanã Por favor A volta da vitória no Rio de Janeiro No dia 30 de agosto às 16 horas No novo Maracanã Convidamos católicos, evangélicos, espíritas E demais pessoas A participarem deste grande evento de fé Pois assim como acontecia nos dias de Jesus O poder de Deus será real em sua vida Isso aqui, muito ruim Estava morta Só estava toda mole Nem a mão estava Sobre as báquinas Bateu no coração Como é que a senhora andava? Sozinha ou acompanhada? Eu não ia andar Mas eu estou andando Eu estou andando Como é que a senhora andava? Tinha que carregar ela Segurando O senhor veio com ela? É O senhor veio com ela? Agora ela anda sozinha Imita para mim como é que ela andava com o senhor Imita, imita Olha que coisa séria Era assim Era desse jeito, irmã Era assim que ela andava Agora solta ela Anda bonitinha agora Anda, minha irmã Anda bonitinha, minha irmã Anda, minha irmã Anda, minha irmã Anda Olha aí, pessoal Já está até dançando humildinho Oh, glória a Deus Deus está visitando a senhora Tome posta a dança agora Volta lá Até o moço lá Anda, minha irmã Em nome de Jesus Anda Que bonito Vai andando Vai andando Vai andando Para lá sozinha Vai andando Eu quero ver ela andando Não para Não para Vai para o seu lugar agora Você é a caminhada mais linda, pessoal Vai andando Vai andando, moço Vai, moço Puxa Vai andando sozinho Olha que coisa linda Mais de oito anos Que eu tenho problema sério De artrose Artrite E não marchava Não encostava Parecia Encostou agora, irmã Essa mão é que eu caía Você encostou agora? Então encosta de novo Que eu quero ver agora Olha só, pessoal Mais de oito anos Mais de oito Esse Jesus é muito lindo Venha dar a volta da vitória Com o missionário R.R. Soares No novo Maracanã Este será o seu dia Uma bênção espera Por você O lindo é que a obra de Deus Sempre, sempre Pode aplaudir a Jesus Ela sempre nos surpreende E vai surpreender você O que Deus tem programado E preparado para você Vamos agora A novela da vida real Por favor Eu tinha esse desejo De ser mãe E acabei perdendo O primeiro bebê Depois daquilo Eu entrei em depressão Porque eu queria muito Na época ser mãe Foi um desespero Já tinha tudo prontinho O médico disse que Dali a um ano Eu podia começar A tentar de novo Daí eu fiz três anos De tratamento Na Santa Casa Em Porto Alegre E fiz aqui também Dois irmãos Acompanhando com o médico Daqui Eu tinha uma sinequia Que é uma cicatriz No colo do útero E ali eles me disseram assim Olha, tu tem uma infertilidade secundária E daqui só inseminação Né? In vitro E ainda não é certo Que tu vai conseguir engravidar Me chamou eles Ó Não tem condição De a tua esposa ter filho Então eu tinha uma colega Na empresa onde eu trabalhava E ela veio nessa hora Que eu tava muito, muito, muito Emocionalmente abalada, né? Ela veio e disse pra mim assim Procura a porta certa Te firma na igreja Te firma na casa de Deus Não importa onde for Mas procura Jesus Que ele vai te dar um filho Ele vai te ajudar Rita decide procurar a Igreja da Graça E eu cheguei E tinha o pastor pregando no dia E ele tava pregando Sobre a palavra de Sara E aí ele orou comigo Ele pegou na minha mão E disse Irmã, tu crê Que Jesus vai te dar um filho E eu disse Eu creio E ali ela foi pegando Entendimento da palavra Foi refletindo Através do patrocínio Rita fortalece o coração Na palavra do Senhor Deus A fidelidade ao Pai A enche de esperança e paz Ali tu vê uma porta aberta Através do patrocínio De muitas pessoas Tu bota esse programa no ar E vê o missionário falando Ao coração das pessoas Ali trazendo uma palavra De conforto Aí eu comecei a A me sentir mais em paz Comigo mesma Eu chorei E me derramei Diante dele E disse Como ele tinha dado Um útero novo pra Sara Como ele tinha feito Ela fértil Que ele me fizesse também Que ele me desse um útero novo Que eu pudesse ter a dádiva De ser mãe Como Sara foi No final de setembro Eu comecei a sentir enjoo Comecei a sentir os sintomas Em outubro de 2006 Rita descobre Que está grávida De uma menina Ele foi uma maior alegria pra mim Fui fazendo pré-natal E na metade do pré-natal Ele disse que eu teria Pré-eclampse É pressão alta na gestação E aí eu pensei Meu Deus, né Mais uma luta que se levanta Uma das duas eu vou salvar A tua filha Ou a tua esposa Mas eu fiquei firme Eu disse Não O que Deus dá Ele não tira E quando ele faz a obra Ele faz completo Fez a minha cesárea Ela tinha seis meses E um pouquinho Ela nasceu bem Muito pequenininha Ela nasceu com um quilo Trezentos e setenta Trinta e nove centímetros Mais um choro forte Maria Eduarda Está com sete anos E é a concretização Do amor de Rita E Altair A minha filha é tudo Eu amo ela Ela é uma bênção Ela é uma criança saudável Ela é uma criança comunicativa Ai, a Maria Eduarda É a nossa vida, né É a nossa realização Sem Jesus A gente não é nada Sem ele Não seria possível Ei, meu irmão O Deus da Bíblia Surpreende Ele cura até Cego de nascença O que mais Que ele não pode fazer Confia no Senhor Pode ter certeza O necessário Ele fará Para você conseguir A sua realização E quando Deus Chama você Para ser um patrocinador Não feche o coração Para Deus, não Se ele não chama Você não tem culpa Ele não lhe chamou Mas se ele toca no seu coração Ele tem um propósito grande E quer lhe surpreender E a quantia Aquela que ele tocar Eu peço ele Para tocar pelo menos Com cem reais Mas tem pessoa Que sente com mais Duzentos, quinhentos, mil Tem gente que não pensa Que até com menos Isso é você e Deus Eu vou pedir os obridos Para passar a inscrição agora Você pega Preenche os seus dados Destaca Por favor Devolva Agora no último dia do mês Eu vou apresentar você Diante de Deus Naquela minha oração De 24 horas Se Deus está mandando você Se inscrever em favor De alguém Que está precisando Da sua ajuda Talvez da empresa Que você trabalha Ou que você ainda Não tem Mas um dia vai ter De um filho Sei lá Você põe o seu nome Tracinho Explica o que é E os seus dados Eu preciso disso O que ficar na sua mão Depois você vai ao banco E deposita Inclusive Se você puder Depositar Vamos dizer Amanhã O fim do mês Está chegando Nós precisamos Desse apoio Em nome de Jesus E nós vamos conseguir De qualquer lugar Você liga para nós Para o Rio São Paulo Se inscreva No Rio Telefone É 2141 3510 Zero Prestadora 21 2141 3510 São Paulo É 3352 5870 3352 5870 0 Prestadora 11 Também você pode escrever No site Ongrace.com Ou no Facebook Do missionário Aí você que nunca acessou Você põe lá www.fb Ou facebook.ufb.com Barra Missionário R.S. Soares Se já acessa É só colocar Missionário Soares Todo dia No mínimo 4 mensagens Tem ali para você Se deliciar E ser abençoado E se você Missionário Não recebeu o boleto O fim do mês Está chegando Eu não quero ficar Negativo Eu quero depositar Anota a nossa conta Vai em qualquer agência Do Banco do Brasil No caixa Digo Eu quero fazer um depósito Para a agência 0101-5 Na conta 62 120 Traço X Repetindo A agência Qualquer uma que você for Pede para o depósito Ser feito Para a agência 0101-5 Conta 62 120 Traço X No Bradesco Mudam-se os números A agência 33 78 Traço 2 E a conta 29 315 Traço Meia dúzia Repetindo A agência 33 78 Traço 2 Conta 29 315 Traço Meia dúzia Olha Se Deus tocou Venha Nós estamos Presentar Com o dízimo atrasado Associado Atrasado Fez um voto Não cumpriu Pode fazer um voto É hoje Em nome de Jesus Por falar hoje Em nome de Jesus Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Como salvou um casamento Que começou errado Só com a palavra de Deus Qualquer assunto Ouça a palavra Deus vai falar Segure aquela palavra Com ela você vence Segunda pergunta Missionário É errado entrevistar a pessoa Quando manifestado com o demônio Ali você pode ser enganado Pelo bicho Porque o bicho é mentiroso Se você está com autoridade Ele fala Porque você mandou ele confessar Mas mesmo assim Não dá bola para ele não Porque aquilo ali é mentiroso Só sabe falar mentira O importante Que ele vai dizer Eu não saio Você vai sair Já está dizendo Eu estou saindo Tudo que ele fala É mentira E o importante É expulsar Que ele vai embora Em nome de Jesus Dona Eliana Aí no shopping do povo Vamos ter O caixote Dos CDs Que é isso? Isso missionário Será uma grande promoção De CDs A maior que o shopping do povo Já desde Com 78 títulos Diferentes De CDs Quando começa? Dia 5 de setembro Até o dia 14 Então as pessoas Tem que vir rápido Mas se termina antes Só vai fazer mais CD Para dar para o povo? Não missionário Se acabar o estoque Aí acabou Então tem que vir primeiro Tá bom Então Deus abençoe a senhora Está aqui do lado No Rio é a direita Da igreja Madureira E lá no shopping tem tudo Em campos Tem entrada da igreja Qualquer lugar Você acessa o shopping do povo Pelo 0 prestadora 21 21 415 1 0 21 415 1 0 0 Ou no site S de shop S povo.com.br E glória a Deus Por isso Em nome de Jesus Deixa eu falar Da nossa TV Porque meu irmãozinho Eu queria que você Entendesse Nós Conseguimos de Deus Por graça dele Fazer um trabalho Que só gente Muito grande No mundo faz Nós somos O da vizinho Colocar um sistema De TV Por assinatura Os outros sistemas Que tem São grupos Poderosíssimos Mas tão poderoso Que se a receita Nossa No bolo deles Diminuir O mesmo que nós temos Eles continuam Do mesmo jeito Se nós Diminuir 2% A gente quebra É coisa de fé E nós estamos Com 36 canais Agora na virada do mês Vamos passar Para quase 60 É 58 Ou 62 60 Eu vou saber O certo Por esses dias E você então Vai fazer a inscrição E nós vamos Estar lá na sua casa A mensalidade Que aqui não se visa O lucro Se visa A manutenção É fazer a alba de Deus É menos na metade Do que se chama Concorrente Mais barato E não é concorrente Que não tem os canais evangélicos E nós não temos Da sujeira Então nós estamos Ganhando de 2 a 0 Isso é preciso Quer ver uma coisa Roda o momento Nossa TV Por favor Então essa é a nossa TV Porque nós temos Outra TV em casa E assim Tinha muito filme Que não era do nosso agrado Eu tenho uma menina De 10 anos Ela assistia muito desenho Que não era um desenho De pessoas De família De Deus E depois que meu esposo Assinou a nossa TV Na nossa casa Tudo mudou A minha filha Mudou Ela não assiste Mas outro canal Sem ser O nosso canal Da nossa igreja Quando ela assistia Os outros desenhos Assim ela me respondia Muito E a partir do momento Que a gente colocou A nossa TV Na nossa casa É outro mundo Na nossa casa Isso é paz Na sua casa Esses canais São 8 evangélicos Nós vamos chegar A 12 ou 13 Vamos fazer a diferença Então vão lhe dar Uma intimidade maior Com o Senhor Deus E como é que eu faço Missionário Preencha Que entrega E de qualquer lugar Você telefona Para nós Para o Rio Ou São Paulo O telefone Em São Paulo É 2126-5888 0prestadora11 Para quem estiver longe 2126-5888 E no Rio É 0prestadora21 3265-5000 3265-5000 E o site é NossaTV.tv.br www.nossatv.tv.br Muitos cristãos Às vezes não pegam Porque o inimigo Não está deixando Ele põe uma poção de coisa Meu irmãozinho Não acredite nele Que ele é mentiroso Nunca falou nada certo E não vai falar E se Deus está tocando Isso é ministério Você e a sua família Minha irmãzinha Todos vocês precisam Quem tem filha adolescente Casais que estão Tendo problema Aí relacionamento Estão vendo o jeito Aí de uma separação Não entre nesse caminho Que isso não é de Deus Ligue para nós agora Para São Paulo 2126-5888 Ou no Rio No 3265-5000 E tem esse sistema Que vai ser uma grande bênção Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Ou no site NossaTV.tv.br Ali você vai poder Fazer a inscrição E tenha certeza Isso vai ser um farol Abençoado na sua casa Para trazer a luz Necessária para você E toda a sua família Em nome do Senhor Jesus Eu quero agora Me preparar Para orar Para quem está em casa Porque o programa Na Band termina E depois O pastor Jaime Continua orando Já aqui com vocês Pai Eu oro agora Em nome de Jesus Para toda pessoa Que está precisando De uma ajuda Que está assistindo Pela Band E também Para os outros canais Então em nome de Jesus Eu digo Todo mal dessa vida Sai agora Em nome de Jesus Agora fique de olhos fechados Você que tem um problema Na alma Uma tristeza Alguma coisa Que você quer vencer O pastor Jaime Vai orar comigo agora Depois vai continuar Com o programa E olha Chegou o momento De Deus tocar na sua alma Senhor Abre essa Essa válvula Para escapar Essa pressão Que está destruindo Essa pessoa Que está desorientada Que precisa De uma bênção Pai Use agora O pastor Jaime Pai amado Essa pessoa Que precisa Senhor Muito Muito De uma manifestação Do teu poder Lá no interior Lá no fundo Da alma Alguém que anda triste Alguém que anda Até amargurado A palavra é esta Pai Sem brilho Mas essa pessoa Ouviu a tua voz Deus Ela sabe O que o Senhor Falou com ela Deus Ela não quer De maneira alguma Se você calar Ela quer ser testemunha Do teu evangelho Ela quer dizer A alegria Voltou na minha vida A vontade de viver Voltou Pai ajuda Essa pessoa Que tem que decidir Uma resposta O Senhor Deu resposta Para aquela senhora Do filho Tem gente Que é a mesma Resposta Está precisando Desse milagre Da maternidade Deus é o homem Que ora É a pessoa Senhor Que está Num momento Difícil Na vida profissional É a pessoa Que perdeu O emprego É a pessoa Que esperava A promoção Que não veio Deus Outra pessoa Senhor Tomou o lugar Dela Mas o Senhor É poderoso Para alegrar Este coração Ou o Senhor É poderoso Para levantar A autoestima Dessa pessoa Para colocar Essa pessoa De pé E ajudar Essa pessoa A vencer Ajudar Essa pessoa A tomar Posse Da bênção Vem Pai Eu envolvo Essa pessoa Que está Numa crise Conjugal Marido Que saiu De casa Esposa Que foi Embora Casal Que dorme Separado E grande Incompatibilidade Grande discórdia Mas o Senhor É poderoso Para alegrá-los Meu irmão Creia Nessa visitação Hoje Creia Nessa manifestação Especial Do Senhor Na sua vida Para levantar A sua autoestima Para fazer Você sorrir Novamente Para você Sentir a alegria Da salvação Levante Suas mãos Agora E fale Para Deus Deus Eu quero Esta alegria Fale Para Ele Deus Eu quero Voltar Para a vida Ou você Tem andado De cabeça Baixa É você Mesmo Levante A cabeça Você Que recebeu O diagnóstico De uma doença Ou O Senhor Deus É poderoso E está agindo A seu favor Nessa hora Para mudar Essa história Para reverter Esse quadro Para fazer Até o impossível Se tornar possível Na sua vida Creia 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 Meu irmão Meu amado Irmão Minha irmãzinha Porque para Deus Não há impossível Deixe Deus Deixe Deus Trabalhar Agindo Deus Quem impedirá Não há força Das trevas Não há força Do mal Não há força Do inferno Que resista A operação De Deus Que resista A manifestação Do poder De Deus Segure Essa bênção Receba Essa alegria Receba Essa força Em o nome De Jesus Diga obrigado Senhor Amém Glória a Deus Daqui a pouco Nós vamos orar Mais em nome De Jesus Deixa eu entrar Aqui com vocês Em João Capítulo 14 Versículo 6 Três declarações De Jesus Claro que só vamos Ficar numa parte só Três declarações De Jesus João É fácil Você tem Mateus Marcos Lucas E João O capítulo É o 14 O versículo É o 6 Eu comecei Da semana aqui Sexta-feira Mas ainda tem muita coisa Isso 14 6 João Mateus Marcos Lucas João Disse-lhe Jesus Eu sou O caminho E a verdade E a vida Ninguém Não tem exceção Ninguém Vem ao pai Se não Por mim Então nessas Declarações Eu sou o caminho A Bíblia nos alerta Que é caminho Que as vezes Parece direito Você diz Não Deus Está ali Isso é de Deus Isso é coisa de Deus E não é Vamos ler isso aqui Provérbios Capítulo 14 Versículo 12 Salmos Depois Provérbios Capítulo 14 Versículo 12 No meio da Bíblia Salmos Depois Provérbios Capítulo 14 Versículo 12 O que ele diz Para nós aqui Há caminho Que ao homem Parece Direito Certo Mas o fim Dele São os caminhos Da morte Se você entrar Se você entrar Num caminho Ele pode ser O caminho Filosófico Caminho Religioso O caminho Da autorrealização Qualquer que seja O caminho Se não é Jesus O fim dele São os caminhos Da morte Todos Você pode entrar E as vezes Coxa como tem coisa Que parece certa Eu contei uma vez Muitos anos Muitos anos Mesmo Meu pai tinha falecido Meu pai faleceu em 75 Então você vê Que vai fazer 40 anos Já E na época Nós não tínhamos Entendimento Conhecimento de Jesus Apesar de ter pessoas Da família Que já tinham Chegado a Cristo Mas nós Dentro da nossa casa Não E naquela época Uma irmã minha Que hoje é até falecida Ela via Sempre como um vulto Entrando assim No quarto Dela Para abraçar O meu sobrinho Que hoje está um homem Já de quase 40 anos Era um bebezinho E nós Não tínhamos entendimento Meu pai tinha acabado de falar Quem era para nós Era o espírito Do meu pai Que estava ali Você pode rir Que acho que é como Então nós fomos levados Num lugar Onde o pessoal Entrava numa sala A luz era fraquinha Bem fraquinha mesmo E uma pessoa vinha Parava a mão sobre a sua cabeça E lidava como se fosse um passe Só que o rapaz Que era nosso amigo Que era até patrão Do meu pai Ele pediu Você escreve o nome Do seu pai O endereço De vocês E a data Que ele encarnou Quer dizer que ele nasceu E a data Que ele desencarnou Porque o espírito Mais evoluído Vai até onde O seu pai está O espírito dele E para dizer para ele Olha Você não pertence Mais a esse mundo Vai para outro mundo Não parece uma coisa bonita? Lógica Entenda bem Hoje nós temos A luz de Deus E entendemos Que isso não vem demais Para quem não tem luz nenhuma Entendimento nenhum Você ouve isso aqui Quer dizer Parece direito Mas não é Depois Confrontando com o caminho Que é a palavra de Deus Nós sabemos Que isso não existe Mas não existe mesmo Depois da morte Vem o juízo Não tem nada E o espírito ali Fica Mas para quem não tem A palavra de Deus Quem não tem a luz de Deus Acaba entrando Acaba aceitando Acaba engolindo isso Como uma coisa verdadeira E até no evangelho Até na palavra de Deus Primeiro livro De Reis Capítulo 13 Não vou ler tudo não Versículo 11 É rápido Primeiro livro de Reis Capítulo 13 Versículo 11 A mesma passagem lá do Elias O mesmo livro Só que o Elias Está lá no capítulo 17 18 19 E nós estamos aqui No capítulo 13 Primeiro livro de Reis Capítulo 13 Versículo 11 Esse homem era de Deus Ele saiu de Belém de Judá Foi até lá A Betel Para repreender o Jeroboão Rei de Jael Que estava na idolatria O rei não aceitou Foi repreendido Ficou até doente Tudo com a mão Pediu misericórdia O homem de Deus orou A mão foi restituída E o homem se pôs a caminho Aí diz E morava em Betel Um profeta velho E vieram seus filhos E contaram-lhe tudo Que o homem de Deus Fizeram aquele dia em Betel E as palavras que disseram ao rei E disse-lhes Seu pai Por que caminho se foi? E viram seus filhos O caminho por onde for O homem de Deus Que vieram de Judá Então disse a seus filhos Albardai-me o jumento E albardai-lhe o jumento E o montou E foi-se após o homem de Deus E achou assentado Deba de um cavalo E disse És tu o homem de Deus Que veio de Judá E ele disse Eu sou Então ele disse Vem comigo A minha casa E come pão Por ele disse Não posso voltar contigo Nem entrarei contigo Nem tampouco comerei pão Nem beberei contigo Água neste lugar Não era que ele era vaidoso Orgulhoso Não Desprezando o outro profeta Não Porque me foi mandado Pela palavra do Senhor Ali nem comerás pão Nem beberás água Nem tomarás a ir pelo caminho Por que foste E ele lhe disse Também eu sou profeta Como tu E um anjo Me falou Pela palavra do Senhor Dizendo Faz-o voltar contigo A tua casa Para que coma pão E beba Porém Mentira É uma coisa séria O caminho Que ele depois vai trilhar É o caminho da morte Mas o homem Parece direito Parece santo Parece espiritual Olha Não é por mim não Porque um anjo Falou comigo Pela palavra Para fazer você voltar Que você pode Nós hoje Que conhecemos a palavra Entendemos o que? Que anjo Não tem capacidade De mudar a palavra Nem o próprio Deus muda E diz Os céus e a terra Passarão Minhas palavras Não vão te passar Mas para quem Não tem entendimento Cai Imagina Então nós temos Que tomar cuidado O homem se perdeu Ele já tinha a palavra Ele não tinha que ouvir Um outro profeta Cuidado com outro profeta Que as vezes Quer desmentir O que você já aprendeu E ele disse E voltou ele Comeu pão em sua casa E bebeu água E sucedeu Que estando eles à mesa A palavra do Senhor Veio ao profeta Que o tinha feito voltar E os dons são irrevogáveis E clamou o homem de Deus Que viera de Judá Dizendo Assim diz o Senhor Visto que fosse rebelde A boca do Senhor E não guardaste O mandamento Que o Senhor teu Deus Te mandara Antes voaste E comeste pão E bebestes água No lugar Em que dissera Não comerás pão Nem beberás água O teu cadáver Não entrará No sepulcro De teus pais E sucedeu Que depois que Depois que comeu pão E bebeu água Abartou ele O jumento Para o profeta Que fizeram voltar Foi-se pois E um leão Encontrou no caminho E o Matou O que a Bíblia diz A caminho Que o homem parece Direito O fim dele São os caminhos Da morte Amigo Jesus é o caminho Não saia da palavra Para enriquecer Para comer pão Beber água Deus não é contra Desde que você Não saia do caminho No caminho Está o que você precisa Feche os olhos Por favor Pai Nós terminamos Essa parte Na certeza Que o Senhor Está abrindo os olhos Dessa pessoa Fazendo ela enxergar No mundo espiritual Cada pessoa Debe beber Da água Da sua cisterna E quantas pessoas Ouvem Um outro Profeta Um homem Que traz uma revelação Que acaba Contradizendo A tua palavra Mas é uma coisa Tão bonita Visão de um anjo Outro diz Mas o Espírito Do Senhor Me falou Deus O Senhor O Senhor Não fala Fora da palavra Obrigado Por essa revelação Obrigado Por esse entendimento Essa pessoa É abençoada É agraciada Agora Com este entendimento Receba a luz De Deus Não caia Na tentação De sair Da palavra O que você Precisa Está na palavra De Deus Ali você tem A bênção Em o nome De Jesus Amém O novo CD Do Forrozeiro De Jesus Minhas canções Na voz De Fernandes Lima Benção Louvor E a graça De Deus Antes que seja Tarde Aplausos 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 Aplausos